Pelo que pesquisei, o que ocorre é que o Windows não aceita que você estenda o volume se na frente da unidade que você quer estender tenha um volume já criado, então para você estender o volume você precisa excluir a partição que está na frente, ou instalar algum programa próprio para mexer com espaços na HD, se for esse o caso no card acima eu vou deixar alguns vídeos com esses programas para você utilizar, agora caso você possa excluir essas partições, siga no vídeo pois vou mostrar como fazer, atenção eu vou excluir espaços que estou utilizando apenas para demonstração, muito cuidado e atenção ao excluir, pois você pode danificar seu computador se excluir algo errado, os comandos são definitivos, veja todo o vídeo e se tiver dúvidas não prossiga pois você pode perder dados importantes, deixe sua dúvida nos comentários ou caso prefira procure um técnico de confiança para lhe auxiliar. Vamos então, primeiro abra o painel de controle indo no menu iniciar do Windows e pesquisando pelo mesmo, depois clique em ícones grandes e depois em ferramentas administrativas e depois vá em gerenciamento de computador. Após abrir a tela, clique em gerenciamento de discos. Nessa tela o Windows vai lhe mostrar as HDs disponíveis e agora como você pode ver no vídeo todas as partições em que já tenha uma na frente eu não consigo usar a opção de estender o volume, nesse caso precisamos deletar as partições. Para isso vamos usar o prompt de comando, então clique em iniciar e procure pelo mesmo conforme fiz no vídeo, ao localizar ele clique com o botão direito do mouse e selecione a opção de executar como administrador, clique em sim. Nessa tela preta que vai aparecer para você digite o seguinte comando, diskpart, todos os comandos vão estar na descrição. Após digitar o comando pressione enter para ele entrar com o comando. Agora digite list disk e pressione enter novamente, você verá a lista de HDs em seu computador, no meu caso tem apenas uma, agora digite o comando SELECT DISK e digite o número da HD que você deseja alterar, no meu caso será a HD 0, após digitar pressione enter, agora digite list partition, ele vai listar todas as partições que há no seu Windows, no caso nessa HD, igual a tela de gerenciamento do computador, de exemplo vou excluir a partição com 500 megas, a minha última partição no caso, e vou tentar após isso usar a opção de estender volume na partição de 2 gigas, continuando então, no prompt de comando vou selecionar a partição de 500 megas digitando SELECT PARTITION 4, que é o número correspondente dela nessa lista e aperto enter, agora com a partição selecionada vou digitar o comando de deletar, delete partition e aperto enter e pronto, como você pode ver a partição já está excluída. Para sair dessa tela digite EXIT e aperte enter, EXIT novamente. E agora como você pode ver indo no gerenciamento do computador, na HD de 2 gigas ficou disponível novamente a opção para estender volume. Então espero ter ajudado você, se esse vídeo lhe ajudou deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal, se você tiver qualquer dúvida ou sugestão por favor deixe nos comentários. muito obrigado e até o próximo vídeo!